Um outro exemplo que é bastante significativo, que também é muito usado na escola espiritual para podermos chegar um pouco mais próximo, talvez, dessa questão do destino da alma humana, é pensar numa lagarta e numa borboleta. Quem já percebeu uma lagarta? Então, por exemplo, quem tem horta em casa, ou vaso, ou visitou alguma horta, ou teve a oportunidade, normalmente, eu falo uma horta porque numa horta, normalmente, as lagartas botam os seus ovos nas couves, e ali os ovos eclodem, e aquela pequenina lagarta passa a se alimentar daquela couve, daquele alimento, alimenta-se, 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 depois de um certo tempo, ela se encasula, né? Que se chama acrisálida. Ela procura um local, ela se liga, né? Ela traça pelos seus fios uma ligação com um galho, ou mesmo na parede, ou algum objeto, que ela se sinta segura. E aquele fio, olha que coisa interessante, aquele fio já estava presente desde o seu nascimento, né? Alguém já teve a oportunidade de que, com algum objeto, né? Porque algumas lagartas são bastante nocivas, né? Elas causam queimaduras terríveis. Mas se alguém teve a oportunidade, em algum momento, de mover uma lagarta, percebe que ela se agarra pelo fio, ao próprio alimento que ela está ligada, né? E assim nós, seres humanos, nos agarramos ao que nós entendemos ser o nosso alimento verdadeiro, que na verdade o verdadeiro alimento também já está presente, né? Mas voltando à lagarta, ela se encasula e ela morre? Ela não morre. Isso que é interessante. Ela se transforma. Então o exemplo da lagarta é o exemplo da transformação humana, para que a vida, em vida, essa transformação para a eternidade, para a construção do eterno em nós mesmos, seja possível realizar. Então a lagarta se dissolve e a ciência, eu li, me desculpem falhar agora na referência, me lembrei agora, a ciência descobriu que a lagarta, ela se transforma a partir de um ponto em si mesma. E a escola da Rosa Cruzáurea, né? Todas as escolas fidedignas dizem o seguinte, que a partir de um ponto, a partir de uma centelha, né? A partir de uma fagulha divina no ser humano, toda a transformação para que essa consciência se eleve e chegue ao topo da montanha, né? Ou deixe a crisálida, né? A veste mortal em algum momento da sua existência e ligue-se à eternidade. Então a borboleta, a borboleta sai da crisálida e voa.